...nem amarrado, né, que é Porto Alegre. Naci, me criei na cidade de Porto Alegre, e é uma cidade que foi o cenário de muitos dos meus trabalhos de ficção. É a cidade onde eu tenho minhas raízes, minha família, meus amigos. Cidade, enfim, nós gaúchos somos muito ligados à nossa terra, e Porto Alegre é um exemplo disso. E eu nasci num bairro de Porto Alegre, que é um bairro muito interessante. Um bairro hoje já bem descaracterizado, portanto, indo a Porto Alegre, vocês não vão encontrar esse bairro do qual eu falo, que é o bairro do Bom Fim. E era um bairro, assim que eu lembro muito bem, um bairro pobre, muito pobre. Nós morávamos, assim, em casinhas muito precárias, né, sem aqueles confortos que a classe média hoje não dispensa, né. Essas casas não tinham, por exemplo, fogão a gás, não tinha refrigerador, não tinha água quente, né. A gente tomava banho frio. E tomar banho frio no inverno gaúcho, pessoal, né, mostra que a gente tem que ter fibra gaúcha mesmo, né. O segredo é pular corda antes de tomar banho, né. Aí o choque térmico, né, fica pelo menos um pouco atenuado, né. E os nossos pais, quer dizer, esses imigrantes, né, eram pessoas de profissões humildes. Minha família era uma família de machineiros, né, gente que fabricava móveis, né, mas não móveis elegantes, esses móveis de gente pobre, né, que eram vendidos em umas lojinhas que tinha lá no mesmo bairro, ganhava muito pouco. E, enfim, a gente tinha problemas financeiros muito grandes. Então, por exemplo, esse cara teve uma infância muito infeliz, né. Não, eu tive uma infância muito feliz.